Não venhas fazer a cabeça porque isto está a correr muito mal Não venhas fazer a cabeça Foi a luz abaixo Foi a luz abaixo Foi a luz abaixo e estás a falar Então foi a luz abaixo e veio Foi tipo um pico Só que já entrei Mas estou a entrar outra vez no jogo E não estás na tua casa Estás em Santa Puna do Asseguiu Boa ferinha E resta saber se ainda estou vivo Estás vivo Estou-te a ver aqui no descampado Está aqui um gajo Espera pera pera ferinha Está aqui um gajo para ti Matei-te a ti caralho Espera ai que vou te reanimar Mas não te vai de mal Eu também tenho um erro no computador Eu não consigo entrar ainda Está bem mas está inconsciente a perder vida Caralho Ah ok Ficavas melhor de gatas do que em pé Aqui neste descampado O meu melhor estado de gata O meu melhor estado de gata O meu melhor estado de gata